Quando eu olhei pra Geraldo Arruda eu chorei de alegria Era massa que cantava, era um raio de luz, era gol do Santa Cruz Bom, torcida Tricolor, nós estamos aqui para conversar com Fernanda Barreto Ela é uma das integrantes e fundadoras da torcida Fechadas com Santa Que mais recentemente, exatamente dia 15 de outubro agora, acabou de completar um ano Fernanda, é bom você estar aqui com a gente na TV Coral Bom, eu queria que você inicialmente falasse um pouquinho sobre o que é a torcida Fechadas com Santa Qual o objetivo dela, o que ela tem feito em torno desse nosso querido clube Antes de mais nada, saudações Tricolores É um prazer imenso receber vocês aqui para falar um pouco do nosso clube Que é uma das coisas mais importantes que nós temos E assim, a Fechadas com Santa surgiu no intuito de valorizar essa questão das mulheres dentro dos estádios de futebol Até porque nós como mulheres ainda sofremos muito preconceito Às vezes a tendência das pessoas é acharem e acreditarem que as mulheres não entendem e não sabem de futebol E a gente sabe que isso aí não é verdade Mulheres amam futebol, mulheres gostam de futebol, mulheres apoiam o seu clube E assim, a Fechadas foi criada na tentativa de justamente impulsionar o nosso clube Tentar mostrar um apoio incondicional, independente da situação Tanto é que quando ele foi fundado, a gente estava numa situação não muito boa A gente não tinha muitas esperanças realmente de conseguir o acesso Mas a gente foi, impulsionou, fez campanhas E até hoje a gente mantém essas campanhas no Twitter, no Facebook, no Instagram Como incentivo, até porque o torcedor tem que ser bom no ruim também Não só bom no bom Então quer dizer que vocês criaram a torcida exatamente no momento que o Santa Cruz estava no momento difícil na Série B É, justamente foi assim O grupo foi criado dia 15 ou 10 do ano passado E dois dias depois a gente sofreu aquela derrota contra o Náutico Que foi uma derrota que todo mundo achava que era o fim E que infelizmente a gente não ia conseguir E isso impulsionou muito a gente também na hora de realizar as campanhas Porque a gente sabia que o clube precisava de nós Como o clube precisa, o Santa Cruz, ele vive da torcida A gente não pode esquecer, não pode simplesmente renegar isso Então assim, a gente sabia que a torcida tinha o papel de apoiar Ela tinha que apoiar e a gente queria mostrar isso através das redes sociais Então por isso que a gente começou a fazer algumas campanhas aí Que ficaram conhecidas, muito conhecidas no Twitter No ano de 2014, que foi quando começou a ideia assim Que a gente passou para 2015 e hoje a gente vive 2016 2014 ainda eu era uma simples torcedora como a maioria dos torcedores são E eu também me sinto assim A Fechadas com o Santa, cada uma é uma torcedora Torce do seu modo, vibra do seu modo, às vezes corneta do seu modo Cada uma tem uma visão diferente em relação a algumas coisas Mas que tem um único intuito, que é o Santa Cruz Então assim, em 2014, para mim o balanço, para as fechadas também O balanço em geral foi bom, apesar de não conseguimos o acesso Mas eu acho que várias coisas positivas foram feitas também Que não podemos esquecer 2015, um ano excepcional A gente conseguiu aí um acesso, o bicampeonato 2016 nem se fala, começou um ano esplendoroso Mas infelizmente os resultados dentro de campo não vieram na Série A Mas não é por isso que a gente tem que abandonar o Santa Cruz Eu acho que uma torcida, quando ela deixa, na verdade, de lado Ela acaba sendo omissa E a intenção das fechadas com o Santa não é deixar de lado Infelizmente, é difícil a nossa situação O rebaixamento está caminhando aí de uma maneira muito clara É fato, o futebol é pragmático Não tem outra coisa que seja diferente Mas assim, em 2017 a gente vai vir pegando fogo A todo vapor, porque se esse ano não deu certo Esse segundo semestre, mas ano que vem vai ser diferente Porque a gente está aí para apoiar o Santa Cruz A gente apoiou na Série D, na Série C Porque a gente não pode apoiar de volta uma Série B Novamente, a gente novamente numa Série B Então, qual é a graça de torcer? Na verdade, então assim A nossa intenção é essa Agora, o balanço em relação ao que foi esses dois anos No quesito presidente Alírio Moraes Gestão Alírio Moraes Eu acho que o que a torcida está fazendo um pouco é esquecer Eu acho que a pior coisa que o ser humano pode ter é ingratidão E assim, eu sei que houve erros Não querendo passar por cima dos erros que aconteceram A gente sabe que em relação a alguns critérios de contratação A gente tem um caráter em um pouco dúbio Algumas coisas que a gente não concorda muito Mas também a gente não pode esquecer do que foi feito 2015, a gente teve uma remodelação Algumas coisas, revisão de alguns contratos Foi visto algumas coisas que não estavam sendo vistas por diretorias antigas A gente teve, quando a gente subiu agora Com acesso a 2015, a gente conseguiu novas cotas Cotas que até então o Santa Cruz não conseguia Por quê? Porque a diretoria foi atrás A diretoria lutou para isso Outra coisa importante também Que aconteceu recentemente Poxa, 13 anos atrás É que a gente conseguiu chegar a uma final de um sub-20 E a gente sabe que o Santa Cruz é um clube formador de jogadores A década de ouro do Santa Cruz Que todo mundo fala A década de 70 A gente teve jogadores que saíram De formação de base do Santa Cruz Então o clube formador Ele tem que valorizar a base Então isso de caráter é importantíssimo Que a torcida também não pode esquecer Então são coisas que eu como torcedora do Santa Cruz Jamais vou esquecer Claro que tem um lado negativo Como tudo na vida Tudo na vida tem um lado negativo E tem um lado positivo E eu acho que o lado positivo também não deve ser esquecido Mas eu acho que dentro do balanço geral O que foi possível ser feito foi Infelizmente nesse segundo semestre Não teve o resultado dentro de campo esperado Mas a gente tem um bicampeonato A gente tem uma Copa do Nordeste inédita A gente não pode esquecer também Que em 102 anos de clube É a primeira vez que a gente disputa Um torneio internacional E num jogo em que Jogamos contra o nosso rival Que a gente não pode esquecer Que é nosso rival A gente conseguiu pegar a vaga deles E isso pro futebol E a gente sabe que rivalidade no futebol É uma coisa impressionante Mensagem que eu queria deixar Pra torcida do Santa Cruz Não só pra o núcleo feminino Mas como um torcedor Porque eu sou de uma família de tricolores Minha casa é Reduto Tricolor E assim A mensagem que eu deixo é Torcida Não desista Sim, apoie Eu sei que é um momento muito difícil Mas o Santa Cruz precisa da gente O Santa Cruz vive dessa torcida gigantesca Apaixonada Então vamos fazer valer Daquilo que todo mundo conhece A torcida mais apaixonada do Brasil Porque assim que a torcida do Santa Cruz É conhecida no país inteiro Você foi lá na Série D Na Série C Então não é por conta De um provável rebaixamento Que a gente pode esquecer Um clube que a gente ama tanto Então meu papel E o seu papel Deve ser feito sempre Porque torcer é isso Né? Tchau 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 Tchau